Olá pessoal, me chamo Lívia, eu sou mediadora de História do Paulo Bangu e também sou integrante do grupo Soa e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto muitíssimo importante que é a escolha da universidade onde vocês vão cursar a graduação e ensino superior de vocês. Imagino que é muito comum que a primeira resposta que vem à cabeça de vocês é, ah professora, a gente vai cursar onde a gente passar, no meio de toda essa concorrência a gente acaba tendo essa visão, mas a gente tem que tomar cuidado porque a coisa não é tão simples assim e a gente está aqui justamente para explicar para vocês o que é importante de considerar e ajudar vocês a escolher qual a universidade no meio desse processo todo. Então vamos lá. Escolher a universidade onde vocês querem cursar a sua graduação é muito importante e envolve muitos fatores. A gente vai considerar aqui alguns principais. O primeiro é saber se a universidade utiliza a nota do Enem através do SISU ou se ela faz um vestibular próprio. Isso já é um divisor importante porque se ela utiliza um vestibular próprio não adianta você fazer só a prova do Enem, você tem que fazer a prova específica dessa universidade. Se ela utiliza a prova do Enem através do SISU, então você pode fazer a prova do Enem e utilizar quando você for se inscrever no SISU como a gente já explicou no vídeo anterior, no vídeo sobre o SISU, vocês vão utilizar a nota do Enem para ingressar nessa universidade que vocês escolheram. Depois disso você tem que observar fatores mais pessoais, individuais, ou seja, será que a universidade que eu quero tem um curso que eu desejo? Outra questão, será que a universidade que eu quero tem um campus na minha cidade? Ou será que eu vou ter que me mudar para poder cursar a graduação que eu pretendo na universidade que eu pretendo? Se você precisa se mudar, você tem essa possibilidade? É viável? E outra coisa, observar se a universidade ou quais universidades oferecem políticas estudantis que podem te ajudar nesse processo, ou seja, pode que tenha alojamento, ou tenha auxílio moradia, ou então tenha auxílio estudantil, né? Então são bolsas, ou auxílio moradia, ou próprio alojamento que podem ajudar vocês nesse processo caso seja necessário se mudar. E por que é tão importante a gente saber sobre as universidades? Porque a gente não pode perder oportunidades, né? Então a gente tem que saber quais são as nossas opções, isso faz parte. Nem sempre sabemos quais são todas as opções disponíveis e isso acaba acarretando perda de oportunidades, né? A gente acaba perdendo uma porção de opção porque a gente não conhece quais são todas as variedades de universidades. Então uma informação importante para vocês é que nos últimos anos o ensino superior passou por um processo de expansão no Brasil e novas universidades foram criadas, novos cursos dentro de universidades que já existiam também foram criados, universidades que tinham seus, ofereciam cursos, né? Tinham prédios apenas, campos apenas na região metropolitana da cidade do Rio. Passaram por um processo que a gente chama de interiorização, ou seja, passaram a oferecer campos em outras cidades, outros municípios do estado do Rio, no interior. Outras instituições que eram tradicionalmente, né? Instituições de educação básica, que ofereciam médio técnico, passaram a oferecer cultos de graduação e até pós-graduação, ou seja, houve um processo de expansão que pode beneficiar você se você conhecer quais são as suas opções. Então é por isso que a gente está fazendo esse vídeo hoje, para ajudar vocês nessa escolha, né? Não vamos aqui abarcar todas as possibilidades, nós vamos apresentar algumas para vocês e a gente quer que vocês saibam que no caderno de orientação acadêmica tem uma listinha mais completa, inclusive incluindo não só as do Rio de Janeiro, mas também do Sudeste, que pode ser uma possibilidade para vocês. Então vamos lá. Vou apresentar aqui primeiro algumas federais, né? Universidades federais públicas, que podem ser opções para vocês. Então, a primeira, né? Muito conhecida, o FRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem seu campo especial na cidade universitária do Fundão, mas lembrando que nem todos os cursos ficam no Fundão, cursos como Direito, Psicologia, História, são em outros campos na cidade do Rio de Janeiro, mas mais do que isso, esse aqui é o campus da Praia Vermelha, né? Que fica na Zona Sul do Rio de Janeiro, também é um campus importante, do FRJ junto com o Fundão, mas o FRJ é uma universidade que passou pelo processo de interiorização e agora tem campus também em Macaé e Duque de Caxias. Outra importante instituição é a Universidade Federal Fluminense, que dá para ver aí que o campus principal é Niterói, contudo, vocês podem olhar aí todos esses locais que estão marcados, são outros polos da UF no estado do Rio de Janeiro e até fora, a gente vê que tem uma sede da UF de pesquisa no Pará, ou seja, também é uma universidade que passou pelo processo de interiorização. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro tem seu campus principal e seropédica, mas também houve um processo de expansão, tem campus também em Nova Iguaçu e dois campus fora da região metropolitana do Rio de Janeiro, que são os de Três Rios e campus dos Goitacazes. A Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, também bastante conhecida, fica na Urca, ali na Praia Vermelha, na Zona Sul do Rio de Janeiro, também é uma importante universidade da esfera federal pública. Os institutos federais, então a gente tem os IFES e o IFRJ, são institutos que oferecem tanto educação básica quanto educação superior e também são uma opção muito importante, porque muitas pessoas ainda não sabem que essas instituições oferecem graduação, então acaba que elas têm uma concorrência um pouco menor, mas elas são de extrema qualidade e é uma opção muito importante, até porque os IFES, esses daqui, né, que são os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, eles têm uma característica importante que é serem concentrados fora da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então eu vou citar para vocês algumas regiões onde tem campus dos IFES, tá? Campos, Bom Jesus, Cabo Frio, Macaé, Itaboraí, Maricá, Kissamã, Santo Antônio de Pádua, entre outros, tá? Então vocês podem acessar o site dessas instituições para ver direitinho quais são os locais. Outro muito importante, já muito reconhecido, é o CERPET, também oferece educação básica, médio-técnico e oferece graduação, inclusive pós-graduação hoje em dia. Então, tem oito polos, também passou por processo de expansão. Então, além do polo do Maracanã, que é o principal, né, Nova Iguaçu e Maria da Graça, tem também agora Itaguaí, Angra dos Reis, Valença, Petrópolis e Nova Friburgo. Colocamos aqui também a Universidade Federal de Juiz de Fora, na verdade, como um exemplo, né, para trazer uma lembrança muito importante, que é o seguinte, o Enem, a partir da sua nacionalização, dessa unificação que ele passou, através do SISU, ele é um exame nacional, ou seja, você pode se candidatar para a universidade do país inteiro, inclusive não só do país inteiro, como também de Portugal, isso está no caderno de orientação acadêmica de vocês. Mas, pensando aqui dentro, nacionalmente, pode ser que algum de vocês tenha possibilidade, né, tenha família que mora em outro estado, em outra cidade, e torne uma possibilidade de vocês se candidatarem para universidades fora do estado e da cidade do Rio de Janeiro. Então, não esqueçam dessa possibilidade, né, também tem pessoas que moram, né, em cidades do Rio, que são fronteira com outros estados, e inclusive, às vezes, fica até mais perto de universidades de outros estados, como Minas, São Paulo, Espírito Santo, do que exatamente universidades aqui do Rio de Janeiro. Então, não esqueçam dessa possibilidade. Além das federais, a gente tem também as universidades estaduais. Não esqueçam que universidades estaduais também tem em diversos estados, né, em todos os estados do país. Mas a gente vai destacar aqui as principais da cidade do estado do Rio de Janeiro. Vamos começar pela mais famosa, né, que é a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Por muitos anos, né, teve o campus do Maracanã como o central e principal, mas também passou por uma importante expansão. Então, quase poucas pessoas sabem, né, que hoje em dia a UERJ tem mais de 10 campos, e eu vou citar alguns para vocês, né, Petrópolis, Teresópolis, Ilha Grande, São Gonçalo, Caxias, Friburgo, entre outros vários municípios do estado do Rio de Janeiro possuem campus da UERJ. A UESO é uma universidade fundada mais recentemente, mas também muito importante e qualificada. Ela é focada para atender a Zona Oeste e ela tem o seu campus em Campo Grande. A UENF, que é a Universidade Federal do Norte Fluminense, ela tem seu campus em Campos dos Goitacazes, mas também tem um campus em Macaé. E a gente vai finalizar aqui no exemplo das Universidades Estaduais, através da que é oferecida pela Fundação CCERJ, que é a graduação do CDERJ. Então, vocês fazem o pré-vestibular, mas também a Fundação CCERJ oferece graduação. Ela tem uma particularidade importante, que é o fato de ser semipresencial. E isso é muito interessante para pessoas que já trabalham, não tem tempo, né, de se dedicar presencialmente a uma universidade, às vezes passar seis, sete, oito horas por dia numa universidade, porque precisam trabalhar, porque já tem filhos, porque já tem uma família. Enfim, tem uma certa dificuldade de dedicar muito tempo diário fixo à sua graduação e a graduação semipresencial pode ser um facilitador. Então, a graduação do CDERJ oferecida pela Fundação CCERJ, ela funciona através de parceria, através de consórcio com instituições federais e estaduais do estado do Rio de Janeiro. Bom, e também não podemos esquecer da opção que são as universidades particulares, né. Elas são importantes, entendemos que é um tema um pouco mais delicado, porque muitas delas, pelo valor das mensalidades, acabam se tornando inviáveis, às vezes até o valor da taxa de inscrição também acaba deixando elas inviáveis, mas muitas delas têm buscado, né, mecanismos para poder atender toda a parcela da sociedade. Então, um programa importante, né, que popularizou as universidades particulares, o que tenta, né, é o Prouni, que já temos um vídeo também explicando como funciona o Prouni, que vocês podem acessar no nosso canal para entender, mas ele utiliza a nota do Enem para conceder bolsas de estudos nas universidades particulares. Então, pode ser uma opção também, não descartem essa possibilidade. E, bom, a gente queria terminar agradecendo, tá, desejar bons estudos, lembrar para vocês que é muito importante essa escolha da universidade. Se vocês tiverem dúvidas, procurem o caderno de orientação acadêmica, entrem no site das instituições e das universidades, e mais do que isso, né, estamos sempre disponíveis para conversar e ajudar vocês, procurem os orientadores acadêmicos dos polos de vocês, que eles com certeza vão poder ajudar e orientar nessa escolha, tá. Bons estudos e até o próximo vídeo. Bons estudos e até o próximo vídeo.